A reportagem do Cobertura Regional, aqui da RTV, está chegando aqui neste momento no bairro Mina Brasil, no município de Cristiúma. Estou mais precisamente aqui na rua Irmã Adelaide Fernandes. E eu vou confessar, nós vamos fazer um tipo de matéria aqui agora, que eu particularmente não gosto de fazer. Não gosto de estar nesses momentos, mas sempre que acontecem a gente acaba estando aqui para trazer a informação para você. Eu estou falando em um incêndio que acabou acontecendo aqui, nesta residência, durante essa semana. Esta casa, uma casa simples aqui no bairro Mina Brasil, acabou sendo totalmente consumida pelas chamas. Esta ocorrência foi atendida pela guarnição do Corpo de Bombeiros, que veio aqui. E quando chegou, essa unidade, essa edificação aqui de alvenaria mista, madeira e material, ela já estava praticamente toda consumida pelas chamas. De acordo com as informações repassadas pelo 4º Batalhão de Corpo de Bombeiros, aqui do município de Cristiúma, cerca de 3 mil litros de água foram utilizados para fazer, para conter as chamas e para fazer o rescaldo aqui deste incêndio que acabou destruindo toda esta unidade familiar. Eu quero tentar chegar aqui perto. Tem cachorro aqui na residência. Nós pegamos algumas informações aqui com alguns vizinhos de que não tem mais ninguém aqui agora morando, até porque não há mais condições de ter ninguém aqui neste momento. e que eles estiveram aqui pela manhã, na manhã desta sexta-feira, para poder fazer a verificação, ainda tirar alguns objetos, alguns poucos pertences que acabaram sobrando em razão deste incêndio, mas que neste momento não há ninguém. Tem os animais aqui da família, né? Pode filmar aqui, Carioca. Tem este que está aqui no portão. Tem o outro, Carioca. Consegue filmar aqui, ó, na lateralzinha que está ali, né? Só nos observando também do ladinho. E tem o outro, tem o terceiro que está mais quietinho, está lá dentro, né? Já aparece um pouquinho mais velhinho, um pouquinho mais idoso. Está lá quietinho lá dentro. E a família tem vindo aqui apenas para cuidar dos animais, uma vez que este terreno aqui é um terreno próprio. A casa era própria e acabou pegando fogo. Daqui, como está tudo fechado, nós não vamos conseguir mostrar para você o que está acontecendo. Mas eu já observei no momento que cheguei, que há uma construção aqui na lateral, aqui ao lado. Eu quero chamar aqui o nosso cinegrafista, o Nilson Carioca, para irmos aqui ali dentro agora. Eu quero tentar mostrar para vocês, chegar um pouco mais próximo aqui do incêndio e mostrar, Carioca. Pode vir comigo aqui, aqui pelo lado, há uma construção aqui ao lado, né? Que vai acontecendo, para mostrar como ficou o estado desta casa, né? Infelizmente, incendiando, pegando fogo. Só toma cuidado, Carioca. O terreno é bem acidentado, bem íngreme, né? E tem alguns ferros aqui de construção, então tem que tomar bastante cuidado aqui. Olha aí, ó. Já quase fomos para o chão aqui. Tem que tomar cuidado, hein, Carioca? Vai tomando cuidado. A gente vai vindo aqui na lateral, que aqui a gente consegue se aproximar. A gente consegue ver que tem um pouco de fumaça ainda no interior da casa, da residência, né? É uma casa que ficava aqui no fundo dos lotes, do lote, né? Nos fundos do lote e até aqui. Até aqui a gente consegue chegar, nos aproximar e aqui a gente consegue ter uma dimensão melhor, Carioca, daquilo que realmente aconteceu com essa moradia, né? A gente vê toda a parte interna da casa toda incendiada. De acordo com as informações que nós temos, eles conseguiram salvar alguns poucos móveis que estavam nessa parte externa, nessa área que você está vendo aqui. Inclusive, é uma moto ali, Carioca, ainda do proprietário da casa, né? E tem também ali uma máquina de lavar, que também acabou sendo salva através desse incêndio. Alguns outros utensílios, pertences aqui da família, também conseguiu ser salvo. Mas o que estava no interior da casa, de acordo com as informações que nós recebemos, infelizmente, foi tudo danificado, né? Foi tudo consumido pelas chamas. Inclusive, Carioca, chega aqui comigo, aqui, ó. Só para mostrar, na parte superior, essa casa, como ela fica no fundo do lote, ela fica muito próxima da casa dos fundos. Vem aqui, Carioca, pode vir comigo aqui. Eu quero chegar até um pouco mais no fundo do terreno, para a gente conseguir ter uma dimensão, né? Um pouco melhor daquilo que aconteceu aqui. Porque como, ó, aqui está a casinha, ó. A casinha está aqui nessa parte de fundo aqui, e ela fica muito próxima, Carioca, eu não sei se você consegue pegar naquela parte superior lá, da casa de trás. Então, lá também acabou pegando as chamas ali, na parte da caixa, né? Da caixinha ali da casa de trás. E toda a parte de PVC também acabou sendo consumido pelas chamas. As chamas acabaram pegando aqui nessa casa, e acabou aí também danificando. Por sorte, acabou também, a chama não se alastrou. O corpo de bombeiro agiu rápido, conseguiu fazer a contenção das chamas nessa ocorrência triste, né? Que a gente está registrando aqui que acabou acontecendo aqui no bairro Minas Brasil, durante essa semana. Foi na quarta-feira esse incêndio, dia 1º, que acabou... Na verdade, hoje é dia 2, Carioca. Só me ajuda. Hoje é sexta-feira? Dia 2. Dia 2, é isso mesmo. Carioca está me ajudando aqui agora, só para não confundir. Foi ontem, então. Foi na quinta-feira que aconteceu esse incêndio aqui, que o corpo de bombeiros conseguiu vir, fazer a contenção das chamas, e acabou conseguindo salvar aquilo que acabou ficando, um pouco dos objetos, dos utensílios que acabaram sobrando aqui. Então está aqui. Estamos aqui bem ao lado, no bairro Minas Brasil. Aqui o incêndio acabou acontecendo na rua Irmã Adelaide Fernandes. Você está vendo, é um bairro alto, um bairro panorâmico aqui da cidade de Cristiúma. Quase que central, fica muito próximo aqui ao Hospital São João Batista, próximo ao Hospital São José, caminho já que vai para Cocal do Sul. Nessa moradia carioca, humilde, simples, mas que infelizmente acabou incendiando. E a suspeita, pelo menos o que a família tem, é de que a fiação da casa, era uma fiação velha, e acabou tendo um curto circuito e incendiando essa casa. Agora ficou o prejuízo. A gente torce pela rápida recuperação e pelo restabelecimento rápido, para que a família consiga vir para cá e reorganizar a sua vida nesse terreno, que é próprio, para recomeçar através de muita força e muita fé, depois desse incêndio que acabou acontecendo aqui em sua residência.